Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Ah não, ah não, ah não, não é gastação o clima A gente faz agora aqui, vire, tô vendo camisa da Juventus Queria ser jipe pelo patrocínio Agora é o extermínio, porque eu faço a rima Esse é o raciocínio, coisa que cê não tem Minha rima não é adidas, missão da demissão cumprida Sua rima é pedidas, nem adianta cê estender esse assunto Sabe por que comigo você não cega assunto E eu vou chegando, eu troco a cilabá Porque minha rima agora eu mostro pro seu beabá Que cê não consegue, então precisa dar beabá Porque a minha rima pra você cê vai babá Porque nessa fita cê perde as esperanças É beabá, beabá Porque cê precisa de uma babá, porque cê é criança Mata ele! Criança de 19, filhada aqui Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tranquilidade nesse momento que eu te mato Sou mais pesado que você, isso mesmo que é um fato Falo de ser jipe, eu sou jipe, amiguinho Eu pago nos 30 e também no 4x4 Se é que cê me entende, eu bate e volta E quando eu te bato, cê sabe que se revolta Falo de babá, pelo amor, não me engane Música do Naui, tô tipo Super Honey Money Aê, não cê entendeu? Cê sabe que é Super Nani Tá ligado, mano? Seu verso tá superando Na verdade você já tá aqui já com sucumbino De certeza que eu não tô me desesperando Novamente eu falo de jipe, pode pá Só que uma coisa que eu falo no improvisado É hip, gen e gay, tipo esses boys folgados Só que como eu voltei aí pro desafio Me chame de um renegado Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Mata Big Mike 1 a 0 Big Mike, recomeça Cê filha Pode ou não pode Eu tinha um fusquinha, mas eu comprei um Mustang O que vocês querem ver? Sangue Se o Mustang já quebrou, então fusquinha quer o Bang O que vocês querem ver? Sangue Toma bala que eu tô na zona sul Perte pro Fusca Apanha pro Fusca Azul Até porque eu falei que eu sou o renegado O Mota é largado, ele é o rei do gado Se é que cê me entende Agora eu vou matar Certeza nessa fita que eu vou te ultrapassar Fez assim pra pagar de verdadeiro Sei que vai vir com essa decorada Não passa de um noveleiro Mas enfim, não vou entrar no assunto Tá ligado, irmão? Que você vai virar presunto Não é aquele desagradável Sabe que não já te vira tapa É presunto morto porque se essa rima capa Entendendo o jogo negro versus o calibro Certeza contra você, a mente e o Jair gatilho Pode ir piscando, mano, tá ligado? Tô sorrindo Faz o que cê faz sempre Que é só rimar dormindo Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Pode rima dormindo, demoro Porque cê fala de Jeep O meu rap é o ronco do motor E agora eu tô improvisando Ganha de limão, mano Cê deve tá sonhando Fala de gado No improvisado Pra te matar Eu tô sossegado E a gente vai fazendo a rima Não é incesto Te mato Cê fica incesto No cabreço Então Agora viu que Mano Eu te mato Eu tô assim no free Cê fala de massa corpórea Agora eu vi Porque massa cerebral Eu sei que cê não tem free Então agora não tem fim Eu explico Não é presunto Porque cê é presunto Pinto E agora Não é improvisado Pra morte Esse mano É apresuntado Nessa vida então A gente que vai falar Vai ver Que é presunto Cê vira presunto Nem é o Chester Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Do Big Mike Mota Big Mike Mota Mais gente Voltando pro bar Tá certo Mano Demorou Demorou Não é rei do gado Tô Pra te paratou Cê não consegue Porque no rap Cê não aparatou Não Gado é boi E eu sei que vou Você é tua daruga Só ganha de mim Se for cagadou É boi Eu de caso fim Racionais Seu corpo jogado Lá na M Boi Mirim Não sei se cê entendeu Cê sabe que eu já sou Moegado Porque cê só engorda Com o olhar do dono Não é com o olhar do dono Da falha Porque na batalha Eu sei que cê é a vacalha Então Agora eu falo É boi Mirim Viu Que eu te mato Então agora é M-Boy Jovem Só que cê é improvisado No caso é vaca Vacalha Prato de comida Tá do lado Vaca do lado Cê sabe que cê é idiota Tem aquele prato Só que cê saúda a mandioca Cê fala de vaca Rima que vem sozinha É vaca Não tem rima Que é uma minha E a gente vai te matando Agora é sim sozinha Cê é criança Sem esperança É só faldinha Demorou Só que eu vou além Vaca O filme dos bichos Ele tá mais triste Que o Boi Bem Aê Tá entendendo Eu falo Eu sou cruéis No caso eu sou Boi Monstro Pode chamar Boi Bem 10 Não é Boi Bem 10 Agora eu acelero Sabe por quê Mano Agora que eu faço E distauro Nessa fita Olha a cara É de mongão Ele é o Boi Bem 10 Só que transformado Em Hermuno Zouro Mas o que que é isso mano Eu acho que nessa fita aqui Não tá rimando Eu falo porque eu sei Cê tá moscando E todas as rimas que cê manda Cê tá inventando Vamos lá família Vamos lá Barulho para os rimas Do Mota Big Michael Confirmando Mota Big Mike Big Mike Quer mão Mãos para o Mota Mãos para quem gostou das rimas do Mota Mãos para o Big Mike É isso É isso Big Mike 2 a 1